Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, tirei alguns dias de folga, então voltando agora com os trabalhos do canal. Estou aqui com The Last of Us Part 2 Remastered para PS5. E já de antemão, deixo minha opinião aqui que é uma vergonha o que a Sony vem fazendo com a franquia. The Last of Us, em dois capítulos da franquia, a gente tem aí, sei lá, o décimo jogo lançado. Tinha muita coisa ainda que poderia ser aproveitado na DLC do segundo jogo. Porém, os caras preferiram entregar um modo roguelike tenebroso. Numa versão que me parece exatamente a versão upgrade, em relação a termos gráficos, que a gente já tinha do PS4 para o PS5. Então a gente vai jogar aqui pela primeira vez esse modo roguelike. Peço que você deixe o like aí no canal. Se inscreva, é muito importante, o canal não cresce, a gente não consegue chegar a 210 mil. Então ajuda aí a gente chegar a 210 mil inscritos, vira membro se você quiser ajudar. É claro, deixa aí nos comentários qual o próximo jogo você quer ver nas sagas aqui do canal, na Twitch e no YouTube. A gente ia continuar o GTA IV, as DLCs. Porém, como as lives não estavam sendo monetizadas e muita gente não entrou como membro do canal por R$2,99, eu decidi encerrar e jogar em off porque ficar dois meses totalmente desmonetizado é complicado aqui para o meu trabalho. Então, sem mais delongas, vamos lá dar uma olhada nessa pouca vergonha, nesse despaltério que a Sony trouxe para a gente aqui com preço cheio. Preço cheio, vamos lá. Então, vamos lá pessoal. Modo sem volta. É um modo de sobrevivência roguelike que você enfrentará uma série de confrontos aleatórios com menos na luta com um chefe. Bom, na morte permanente, sem volta, armas, melhorias e itens são adquiridos, redefinidos e um novo mapa aleatório é gerado a cada sessão. Olha, é muita falta de vergonha na cara isso daqui, né cara. Vamos lá. Vou deixar no normal, tem muito tempo que eu não jogo. L, Dina fechado, Jess fechado, Tommy fechado. Ou seja, para eu poder jogar com o Tommy, por exemplo, que era o que eu queria fazer, eu tenho que jogar bastante isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o modo mercenários do residente, né cara. Olha cara, que desperdício. Que desperdício é você fazer isso com um jogo desse, cara. Deve ser basicamente a mesma coisa para todos, né. Deve começar aqui no mesmo lugar, só que o mapa é aleatório, né. Vamos lá. Não, não tenho nada. E aqui... Jackson... Tá, deve ser aqui onde eu estou, né. Entrei ali em Jackson, ela foi para Jackson, que é uma viagem rápida. Tá. Tá. Vença as hordas. Ainda tem tempo, hein. Ainda tem tempo. É sensacional, sensacional. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ah, são pessoas. Para mim era zumbi. Não lembro qual é o que bate, qual é o que pula. Olha, então... O que eu falei, graficamente, a mesma coisa. A mesma coisa. Os caras fizeram uma putaria dessa daqui com o jogo, cara. Fazer uma porra de um modo completamente idiota. Completamente idiota. Né, para um jogo que você podia comprar ele baratinho já no PS4. Né, você podia comprar ele baratinho já no PS4. E fazer o upgrade para o PS5 de graça. O PS5 para... Isso aqui é tudo para tu jogar com o leve. Não lembro como é que é o tiro. Olha, cara. Isso é muita sacanagem, cara. Isso é muita sacanagem, cara. Caralho, o modo arcade merda. Nem a porra do jogo online os caras não fizeram. Que iam fazer. É melhor ter botado uma porra dessa multiplayer, cara. Vamos atirar. Quer atirar que é bom no jogo? Não. Tem um só. Não, não. Isso é sacanagem, cara. Quer atirar. 1800. Olha lá. Caralho, oi. Oh, não. Isso é sacanagem, cara. Oh. Isso é absurdo, cara. Pô, um jogo tão maneiro, né? Um jogo com uma jogabilidade tão maneira, com um sistema de tiro tão maneiro. Porra, é muita putaria, cara. É muita putaria. É tipo assim, é a certeza da impunidade. É a certeza de, ah, não vai acontecer nada, não. Os caras compram essa merda. Sonista compra. Porra. É porque eu não sei mais. Tem que fabricar o kit médico. Brinca aí, mano. Pô, mas como é que usa, cara? Porra, valeu, hein? Não lembro mais como é que usa. Cadê? Ah, é perto do botão, né? Pô, cara, isso é sacanagem, cara. Isso é sacanagem. Imagina se tivesse uma campanha com o Tommy, né? A parte do Tommy. Pô, vai tomar no cu, cara. Caralho, parabéns. Maneiríssimo! Maneiríssimo! O que é isso? Aí tu volta pro mesmo lugar Puta que me pariu, cara, olha Aí tu escolhe o que você quer comprar Com o dinheirinho que você ganhou Não tem nada pra comprar Cara, será que alguém pediu Algo assim Se os caras tivessem feito De graça, ó galera Perdão Pelo que a gente tem feito com a franquia Então a gente vai soltar esse modo aqui de graça Pra você quiser combar Estala essa porra Vai comprar de graça Pra ver se você gosta de jogabilidade E você compra o jogo completo Porque Isso aqui, cara Caralho É absurdo É absurdo É preguiça master Tipo assim, ó O jogo online, galera Não deu certo O jogo online não deu certo Então o que a gente tem que fazer Faz um modo rapidinho Mais rápido possível Pra lançar alguma porra Porque a gente tem que vender essa merda desse jogo de novo Porque daqui a pouco vai sair no PC Os caras vão jogar de graça De graça Ah E em 4K Porque nem a porra do modo Ah, melhorou o gráfico Caralho Mentira Gráfico, mesma merda E Na No modo fidelidade aqui Vamos ver Taxa de quadro ilimitada Eu vou jogar no ilimitado aqui Porque eu tenho o VRR Vamos ver como é que vai ficar Em 4K Uma merda Uma merda Uma merda Né 4K Uma merda Vamos lá Deixa eu ver aqui Se eu não botei alguma coisa errada Taxa de quadros Ilimitada Desligada Não É isso mesmo Ah, fica pior ainda Assim fica em câmera lenta Assim é 10 quadros 10 quadros Não é difícil, cara Então o meu Então o meu tava Desempenho Vamos ver o desempenho Normal É Eu sinto bastante Ganho, cara Quando eu ligo O O VRR Aqui Dá diferença Fica bem mais liso Bem mais liso Comprei um VRR Comprei um VRR Aí pra vocês Agora minha placa de captura Tem VRR Ah, ela volta sem a faquinha Sem nada Tomei ele Tomei ele 2 Tomei ele 2 Ih, o Aquele bicho, cara Qual o nome daquele bicho? Instalador Ah, cara Olha Na boa Corre, cara Ah, cara Olha Morreu Morte permanente, galera Caralho Aí Permanente Aí é foda Morreu Morreu Olha, cara Novo recurso Sessão personalizada Vamos ver se Abriu algum boneco Porra nenhuma Caralho Dá pra jogar com a Melma É uma mulher grávida Olha, cara Cara, olha Sinceramente Eu gostaria Até de iniciar Aqui a campanha De novo Mas a gente já viu Esse início de campanha 300 milhões de vezes É Isso aqui é Uma putaria Sem tamanho, cara Isso aqui, olha O cara que fez Essa porra Tinha que tomar Uma surra Que teve a ideia E quem compra Quem compra também Tipo eu Que comprei essa merda Pra testar pra vocês A porra do vídeo Não vai dar nem Nem 10 mil visualizações Olha, cara Ele não tem nem Reembolso, hein Tem nem reembolso Isso aqui, cara Olha A Microsoft Tá mostrando Vários jogos Aí, hein E a Sony Tá fazendo Remake De Baitolice O que eles querem É fazer Baitolagem Só isso O que importa Pra Sony É a Baitolagem Tamo junto É nós Um grande abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau